Olá gente, tudo bom? Estou aqui na casa da Eli, mãe da Leila. Essa menina linda, maravilhosa, que eu realizei os 15 anos dela. Agora estou fazendo fotos da família dela, do Albert também, do filho dele. Enfim, todos juntos aqui. Confira como estão sendo as fotos. Pelo menos aqui não tem mosquito. Segue aí, fica louco, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho